Tem coisas que são muito difíceis de entender. Como pode um país como o Brasil, que por anos perdeu dinheiro importando a gasolina, agora vende a gasolina mais barata para os clientes estrangeiros? Pois é isso mesmo que está acontecendo. Veja o vídeo a seguir, postado nas redes sociais, por um caminhoneiro em Senador Canheira do Goiás. É galera, essa aqui é para acabar com o piqui do Goiás mesmo, viu? Vocês estão vendo aí, vamos aqui em Senador Canedo, Goiás, Centro-Oeste. A Bolívia está vindo aqui buscar combustível, está vendo? São vários, vários caminhões da Bolívia. Vem aqui em Senador Canedo, buscar combustível, gasolina. Senador Canedo, para quem não sabe, tem uma base da Petrobras. Então eles vêm aqui, compram combustível nosso, leva para a Bolívia e lá vende a micharia, preço de banana. Ninguém nem sei dizer quanto que é. O caso ganhou as redes sociais e foi pesquisado por vários jornalistas. Acontece que os brasileiros estão pagando até três vezes mais o valor da gasolina e do óleo diesel, comprando aqui no Brasil, da gasolina produzida no Brasil. Como é que a gente vai entender uma coisa dessa? A Bolívia, gente, que tem que pegar a gasolina, colocar dentro do tanque, viajar, no mínimo 1.500 quilômetros até a fronteira. 3.000 quilômetros se a gente considerar La Paz. Então, eles vão pagar R$ 1,59. Já um cidadão que mora ali em Goiás, se ele tiver condições de comprar direto a distribuidora, ele ainda vai pagar R$ 3,34. O óleo diesel ainda é mais absurdo. Os bolivianos pagam R$ 0,82 por litro. Já os brasileiros, R$ 2,91. E tem mais, tem caminhoneiro reclamando, inclusive do atendimento diferenciado. Os caminhões brasileiros só podem abastecer até as 17 horas. Os caminhões estrangeiros, até de madrugada, se for preciso. Mostrar a nota. R$ 0,80 o Brasil está vendendo para a Bolívia. Os caras estão vindo cá buscar o Lidio óleo diesel. O frete é mais caro que o produto. A gasolina estão pagando R$ 1,61. Olha o que o governo faz. Vende para nós caro e para os pessoal aí de fora vende barato. Claro que muita gente foi atrás da Petrobras. Inclusive, nós fomos olhar a informação da Petrobras dizendo que o seguinte. Os bolivianos pagam mais barato porque eles não pagam nenhum tipo de imposto. Já o brasileiro, olha aí no gráfico que você vê. Ele paga 17% da distribuição, 14% do etanol, 29% de CMS e mais dois impostos, três impostos incluídos. A CID, PIS, PASEP e CONFINS, que somam 10%. Os outros 30% realização da Petrobras. E tem mais um detalhe. A gasolina que os bolivianos levam é tipo A, pura, livre. A gasolina que é vendida para os brasileiros é a tipo C, já misturada a etanol. Ou seja, pagamos mais que o dobro do preço por um produto três vezes inferior. Olha aí para vocês verem que nós estamos pagando muito, mas muito mais caro pelo preço da gasolina. Agora, como é que nós vamos entender que o cidadão boliviano não paga nenhum tipo de imposto para o Brasil daquilo que nós produzimos aqui? Como diz o autor do vídeo, isso é para acabar com o pequeno de Goiás, né meus amigos? O que é que nós vamos entender que o cidadão boliviano não paga nenhum tipo de imposto para o Brasil?